Sábado, sábado aconteceu, aconteceu o desaparecimento de um menino de dois anos, o Tiago. São seis dias de intensas lutas, não se esqueçam que chove, chove e a região é cercada por muita água. Claro que quanto mais chove, mais é difícil você encontrar o corpo se realmente a criança estiver caída aí, veja só. Agora são nove horas da manhã, nós estamos indo atrás do Corpo de Bombeiros e também das viaturas da Guarda Municipal, que vão partir para mais um dia de buscas ao pequeno Tiago Vinicius, de apenas dois anos, desapareceu no último sábado. Enquanto estava passeando com a mãe dele no parque da Estafiqueta, que fica dentro ali da Reserva Ecológica, da antiga usina Três Bocas. Durante todos esses dias, as buscas têm acontecido com cães farejadores, com bombeiros, também com o helicóptero da Polícia Militar e dentro do Ribeirão, Três Bocas. Hoje mesmo, com o tempo chuvoso, mais um dia de frio, nublado, as buscas continuam e a gente segue acompanhando. Já no parque, três bombeiros e dois voluntários se preparam para entrar na água. Dois caiaques infláveis são montados. O material é cedido pelo Edélcio, que ajuda nas buscas desde que ficou sabendo do desaparecimento de Tiago Vinicius. Mesmo para o remador experiente, o trabalho tem sido desafiador. O rio hoje está em muita árvore caída com a chuva. Ontem, lembro que tinha duas árvores a mais caídas no rio, devido a muita chuva, né? Fica mole o barro na margem, as árvores vão caindo. Aí dificulta a passagem de barco. Mas nós conseguimos passar ainda e estamos devagar procurando nas moitas, nos remanços, né? Só nas corredeiras que não dá para parar o barco, porque o rio está bem rápido. No sexto dia de buscas pelo Ribeirão Três Bocas, bombeiros e voluntários percorrem o mesmo trecho do dia anterior. Mais ou menos 11 quilômetros desde o chamado Ponto Zero, que é o lugar onde o Tiago pode ter caído perto da ribanceira, até chegar ao rio Tibagi. Nós chegamos agora ao primeiro ponto de apoio, que serve para o pessoal que está dentro do Ribeirão se comunicar com as equipes de solo, caso eles encontrem qualquer sinal do Tiago. Ao longo de toda essa extensão de rio, a gente vai procurar cada área de remanso, cada curva, cada chance que tenha do Tiago estar nessa localidade, a gente vai encontrar. Caso nenhum vestígio de Tiago Vinícius seja encontrado, os bombeiros devem seguir procurando no Ribeirão por pelo menos mais nove dias. Não prestou atenção, a caixinha de som estava ligada. Você imaginava que ele estava dentro do carro? Eu imaginava, por isso que eu não olhei para trás. Quando a gente chegou lá na PEL, eu falei assim, o Tiago capotou. Com certeza que o Tiago dormiu. Ela disse para mim, falou, pai, quando nós chegamos aqui, tinha um rapaz, tinha um homem atrás de uma arma mexendo no celular. Eu falei, minha filha, quando você vê essas coisas, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o carro e ir embora. Aí depois, depois ela não viu mais para onde ele foi. Ele já tinha sumido. Se eu não quero apurar que houve negligência, vai ser pontuado. Mas nós temos que ter empatia com a mãe. Uma mãe não quer encontrar o filho morto. Uma mãe quer encontrar o filho vivo. Uma mãe com o filho é tudo. Uma mãe sem o filho é nada. Eu só quero o Tiago de volta. Para, meu Deus, tomara que encontre esse menino. Tá bom. 1.